Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar as mochilas maravilhosas e super coloridas da marca Batistella Baby que você encontra aqui na Cheirinho de Neném. Vem com a gente acompanhar de partida. A Batistella Baby é uma marca super conhecida por fazer as bolsas maravilhosas. E esse ano eles arrasaram nessa coleção nova, que é um lançamento super colorido, divertido, com as mochilas kits, como vocês podem estar conferindo aqui no nosso cenário. Olha que maravilhosas. Eles trouxeram as mochilas de guaxinim, nesse tom de verde, com um caque muito colorido, de koala, que tem essas orelhinhas que balançam, olha que fofura. Tem modelo de robô, de preguicinha, num tom de petróleo, que também está super em alta, de unicórnio, essa daqui de sereia, que é maravilhosa, tem uma textura com brilho, que está todo um diferencial. As mochilas são guardadas, tem uma perninha no robô, estão incríveis. Agora a gente vai apresentar a mochila kits. E a gente trouxe a corujinha, que é uma tendência também nesse momento. Essa mochila é um pouquinho menor, mas ela foi desenvolvida e pensada para o seu bebê. Quando a mochila tradicional pode ser usada para umas crianças maiores, de 6 a 7 anos, quando dá indo para a escolinha. Esse modelinho aqui é para criancinhas menores, de 4 anos para menos. Pois ela tem o tamanho da regulagem aqui nas alças, que ela consegue deixar confortável quando o seu filho estiver usando. Como vocês podem ver, ela tem alça com toda uma regulagem super fácil, que você consegue diminuir aqui e ajustar no corpinho do seu filho. Sem contar que ela tem essa outra alcinha, que você consegue pendurar facilmente a mochilinha por aí. Ela é de um tecido emborrachado, que você consegue limpar e higienizar bem fácil e prático. Esse modelo, ela tem as asinhas da coruja, que dá todo o diferencial para o modelo. Aqui, ó, é bordado com muito capricho e detalhes que são maravilhosos. Tem todo o olhinho dela com esse acabamento, as orelhinhas aqui, olha que graça e fofura. O zíper da mochila, ele também é menorzinho, que foi pensado também para o seu filho, pois é o tamanho da mãozinha dele. Assim, ele consegue manusear mais facilmente essas mochilas. Aqui ele tem esse bolso, que vocês podem estar com frio. Ele também é impermeável aqui dentro, que você consegue limpar. E olha que legal, é o mesmo emborrachado que é usado por dentro no bolso. O mesmo tecido é usado aqui fora e aqui dentro, para não ficar nada feio. Por dentro, agora, deixa eu mostrar para vocês. Olha que incrível. Ela também, esse material branco, que ele é emborrachado. Se cair algum líquido, você consegue limpar facilmente. Ele não prejudica o que vai ter aqui dentro, porque você consegue já limpar e ele não fica vazando. Ela tem essa redinha de proteção, que você pode deixar documentos e o que você preferir. Olha que sensacional. O seu filho ou filha te vai passeando com uma mochilinha dessa nas costas. Vai ser um arraso. Outro modelo que a gente trouxe, que é uma novidade, são essas aqui, que são os modelos mãe e filho. Ou então pode ser irmão mais velho e irmão mais novo. Imagina que fofura, quando você tem dois filhos, eles saírem iguaizinhos passeando. Vai ser de derreter o coração. A Bacela, ela trouxe essas estampas maravilhosas. Tem de coração, tem essa daqui de estrelinhas, tem de foguete, que está super em alto. São lindas. É maravilhoso esses modelos. Como vocês podem ver, elas são iguaizinhas. Tem a diferença de tamanho. Essa é normal e essa daqui é kids. Tem a regulagem também aqui atrás. Tem aqui na lateral, essa redinha, que você consegue também deixar uma garrafinha de água, o celular, o que você preferir. Tem os bolsos aqui na frente, com um zíper também pra você abrir. E por dentro, são iguaizinhas. Também são impermeáveis, que você consegue limpar. Tem um porta-documentos. Olha, os dois modelos são idênticos. Gostaram da novidade dessa coleção maravilhosa, que está muito colorida e divertida? Você compra todas as estampas. Esses são os modelos diferentes, de mãe e filho, de carinha, de kids, de tamanhos maiores, no nosso site da Cheirinho de Enem. E todos são da marca Bacistella Baby, super recomendadas pelos fabricantes. Gostou do nosso vídeo e dessa apresentação? Curte então, compartilha, comenta, mande para mães, amigos, parentes, para quem vocês quiserem. Um beijo, muito obrigada e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!